Fala galera, beleza? Eu sou esse, e sejam bem-vindos a mais um episódio de DRIP CRAFT Nossa linda amada série de Minecraft com mods no Minecraft.6 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e tirosos do nosso YouTube Brasil No vídeo de hoje pra gente linda, nós vamos finalmente começar a mexer com mods daora Então hoje nós vamos mexer com um mod diferenciado que eu nunca mexi na vida antes Que ele é capaz de criar spawners do criativo É muito diferente, inovador e legal Ah, aliás, recadinho rápido Eu gravei um vídeo junto com Manuapu, Delete, Sun e Nogal Se vocês querem ver esse vídeo ainda hoje, é um vídeo diferenciado, muito legal Deixa o gostei aqui nesse vídeo Se esse vídeo pegar 30 mil gosteis até as 5 da tarde Quando der 5 em ponto, eu vou postar esse vídeo, fechou? Então, deixa o gostei e se inscreve no canal E por falar em se inscrever no canal O Kotox me chamou... Ah, não tem nada a ver O Kotox me chamou pra mostrar uma farm de XP que ele fez Bom, eu achei intrigante Eu acho que dá pra fazer uma farm mais interessante ainda Mas eu vou mostrar pra vocês pra dizer que é legal Eu tava atrás da segunda pessoa melhor desse servidor Que é o Apu pra mostrar o meu novo empreendimento Tentar fazer uma venda Aí eu fui atrás da primeira, tá ligado? No caso é você Tá, fala o que você quer, Kotox Fala, fala, fala Fica, 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 chega aqui Sega aqui, ó Ó, chega aqui O que você acha que vai rolar aqui? Seward é coisa que faz semente Ah Eu acho... A indústria foregonha, eu acho que você tá gerando biocombustível Errou bem feio Tá, ó Faz o seguinte Vou te dar alguns itcs e você só equipa eles Tá, ó Equipa esse aqui Esse aqui E esse aqui Tá, eu vou pegar o... Ok, agora você vai pegar essa picareta Alcance e XP Isso Tá, tem que equipar eles, né? Calma aí, deixa eu tirar os meus e colocar Isso Ó, vamos fazer uma aposta? Se você ficar surpreso, você me dá cincão Não O bracelete vai aonde? Ah, aqui Tá, 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 coloquei, coloquei Não, é só cincão, véi E eu vou deixar você ficar usando daí Você vai gostar, acredite Tá Confia, véi Tá, se eu gostar aí eu poder usar infinitamente e eu dou cincão Ah, não, infinitamente aí você já tá abusando Eu deixei usar um pouco Porque é muito OP Se eu deixar infinitamente aí fica sem grato Eu deixo um pouco, mas na hora que eu quiser Eu não vou usar agora daí Tá Não, mas então paga o preço normal que eu vou vender Que é dezão, usar um pouco Não, já falou cincão, já tá feito Tá bom, tá, vai Entra no buraco, fica olhando pra frente Eu não vou morrer, né? Não, confia Tá, olha pra frente, tô olhando E fica como se eu quisesse quebrar esse bloco aqui Base assim, aqui da frente Aqui, ó Entendeu? Ok, lá vai Você fez uma farm de XP de quebrada de rock? Bom? Cara, estranho Eu sinceramente, eu acho estranho Tantos métodos Ficou surpreso, não ficou? Eu fiquei surpreso Eu fiquei abismado Eu falei, mano O cara é muito inteligente Ele gastou o cérebro dele nisso, mano Qual é a pena? Porra, velho Puta farm de XP Eu tô precisando de XP Ou Inclusive, véi Você tá com alguma coisa que eu aumento seu alcance? Por que? Não era pra conseguir te encostar aqui? Não, porque você conseguiu alcançar mais um bloco do que eu, tá ligado? Cara, talvez Eu tenho um peitoral que me dá reach 3 Talvez seja de peitoral Ah, foi isso, então Então, é que normalmente você precisa alcançar só 7 blocos Como você alcança um pouquinho mais, você conseguiu quebrar o tanque Ah, então eu já alcanço mais naturalmente? É, exato, exato Pô, aproveitando Tem algum jeito de eu arrancar alguma armadura com maldição do ligamento sem morrer? Não Bruninho, se eu morrer, ela vai pro túmulo Se eu pegar o túmulo, equipe automaticamente Se você não consegue desequipar, não dá, véi Mas se eu morrer, ela vai pro túmulo E quando eu quebrar o túmulo, ela volta pro meu corpo Faz outra pessoa quebrar o túmulo Opa, Cotox, quer quebrar um túmulo? Não, obrigado Sem graça Tchau É, meu cincão Meu Deus, esse cara tá passando fome, gente Tá bom, tá bom Ah, é carcincão Valeu Ah, eu tô bem, eu tô bem É nóis Valeu, NG E aí, gostou? Fala sério, mó útil, véi Dá muito XP Dá muito mesmo É interessante, é um método bom Ó, sabe uma coisa legal? Oi Eu vou contar só pra su, tá bom? Eu vou mexer com aquele mod de spawner Pra fazer spawner de aldeão Pra aumentar o dano da Morgana Ah, não, velho Você vai atrás de fazer esse negócio E ficar com 10k de dano Credo Sai daqui Não, eu acho que eu não vou ter 10k não Eu acho que eu vou ter 100 só Sai daqui 100k Intrigante esse menino com toques, né? Aliás, vocês viram que esse take foi gravado Antes da reforma da minha casa? Pra você que não tá ligado do que eu tô falando Eu e o Manoquinho Ontem Fizemos basicamente Isso Olha como tá ficando A minha casa Obviamente ainda faltam alguns detalhes Como a janela dali Decorar por dentro Terminal atrás Porém, tá indo, cara Eu tô muito feliz E pra você que não tá ligado sobre isso Passa no último vídeo do canal Que a gente mostrou muitas coisas legais E futuras da casa Então vale a pena E bom, vindo aqui pra nossa casa Totalmente decorada Eu vim mostrar pra vocês O porquê eu quero mexer com o spawner Pra quem não tá ligado Eu tenho uma espada chamada Morgana Que eu renomei de lá JPPP Que é uma espada mágica De dano infinito A cada aldeão que eu derroto Aumenta um pouquinho o meu dano nela E basicamente Eu já tenho 19 de dano E digamos que dá pra chegar Até 10 mil Quem sabe Até mais Porém, é muito trabalhoso Ficar achando vilas Pra achar aldeão Então Por que não fazer um spawner Falando em spawner Eu descobri um mod Chamado Conjuring Que ele tem um próprio spawner dele Modificado E uma plana com ele A gente conseguiu criar Algum spawner De outros mobs Como exemplo Enderman Blaze Blaze não, mas Ah, pode ser Blaze também De qualquer mob Wither Skeleton Blaze Que a gente queira farmar Então Pra começar A gente precisa do livro do mod Que faz com livro E uma terra das almas Será que eu tenho isso? A terra das almas Eu não tenho Eu fui pro Nether Eu nunca peguei esse item Tá, vamos lá no Nether Rapidão, vai Tá bom Estamos aqui no Nether E eu acredito que não vai ser tão difícil De achar uma soul sand aqui, né? Ó, aqui temos um bioma azul Geralmente perto de bioma azul Tem soul sand Então é só procurar por aqui Tá, desativei a névoa rapidinho Pra gente conseguir ver mais longe Os blocos aqui Sem aquele borradão Tá, essa soul sand aqui Não vai funcionar Tem que ser a outra lá Vamos pra lá, vai É fazer esse lastiquinho infinito Que foi uma ideia boa, né? Ó, funciona melhor do que eu esperava Ah, aqui tem Aqui tem Aqui tem Peraí Tá, pegamos várias soul sand Agora vamos pegar Vamos pegar esse aqui normal também Tá, agora sim Vamos pra casa E pronto Estamos em casa Agora na teoria Se eu abrir o sistema E colocar uma soul sand aqui Vamos ter o conjuring Enrichidion Esse negócio aí, louco Tá, vamos dar moeda nele Dei uma lida aqui E de forma básica Pra gente virar um conjurador A gente vai precisar de netherite E da essência de conjuração Que basicamente é aquele itenzinho azul Que te ganha toda vez que você quebra um spawner Então temos vários E daí a partir daí a gente vai fazer uma soul fire forge E depois disso a gente vai descobrindo o resto Então, se eu der uma olhada aqui Já vamos ter 40 essências E pra netherite scrap Que é o bagulho de netherite antes de virar barra Eu tenho dois métodos Uma é minerando de novo E o outro é com uma coisa que eu vou testar agora Bom, existem duas formas de pegar Uma é através de uma on crafting table Que é uma bancada de trabalho que desgrafita itens Porém, não vale a pena fazer ela A outra é vendo se alguém tem pra trocar Porque minerar tá fora de cogitação E daí, se ninguém tá lá no servidor Tem uma pessoa que tem uma mineradora Que é o Deletinho e ele tá aqui Então vamos dar uma onda nele Mão por alto, LG Mão por alto Mão por alto você também Que isso? Toma uma esquelingada Toma Não Que uma da manha, velho O esqueling ainda é forte Ô Deletinho, fala tu, mano Você tá bem? Matou não, matou não Eu tô de todo XP Não mata não, por favor Quanto de XP você tá? Eu tô com 100 Duvido Manda print Sério? Tá bom Não, mas peraí Ô Deletinho, é o seguinte Deixa eu te falar pra você Eu tô fazendo um vídeo Que eu tô mexendo com um item Que é um pouco complicado E pra ele Nossa, meu Ficou branco Era flashbang mesmo Era bem Eu entrei essa parede Quando o CS Ô Delet Prece atenção em mim, Delet Eu preciso fazer uma troca com você Você veio aqui pelas netheritas, não é? Exatamente Eu tenho barra de netherite Mas eu precisava do scrap Você troca comigo? Eu troco Quantos você precisa? Eu preciso de 16 scrap Que é 4 barras Tá na mão Tá na mão, LG Tá lá, tá lá Aí Obrigado, obrigado Não me mata Ô, você viu que fica com bala na parede, ó Fica Deixa eu fazer uma vez Me empresta aí Tá, como que é pra tirar? Só Nossa, olha como que fica na sua mãozinha Ai, meu Deus Eu entrei na frente Eu entrei na metralhadora Eu entrei na frente Pera, te ver desse daqui Como que você tá dando nele Dá pouquinho Mas ele vai atirar rápido, né? É, 3 hit, velho É Olha como que fica na sua mãozinha Fica bonitinho na sua mãozinha Olha, eu tô com granada de mãozinha Essa granada é forte Vamos testar Essa aqui, ela quebra, o show? Ela quebra Vamos jogar ali no meio do mato ali, ó Onde que pode? Chega aqui, chega aqui Meu Deus, tem um cooperzinho aí Mata Não, eu mato ele, relaxa Não, vou matar aqui na metralhadora Metralhadora, vai Meu Deus Tá, eu cheguei aqui Vamos jogar essa granadinha ali, ó Acho que ninguém mora aqui Então, joga a sua primeira, vai Ah, tem que segurar o botão direito? É Foi? Você jogou em mim? Ô, pardito Que da hora Vou fazer uma flashbang Vou sair tacando E deixar todo mundo sério Ô, Adelete Sabe uma coisa que dá pra gente fazer muito legal depois? Ah O Forca tá fazendo o mapa do CS Dá pra nós jogar depois? Nossa, bora Nossa, ele tá Mas ele começou já ou tá terminando? Ele tá na metade ainda Tá na Dash 2 lá Já tem metade do mapa Caraca, vamos fazer assim Vamos marcar um jeito de jogar um CS Zim Bora fazer um Steam e jogar com todo mundo Vai ser legal, né? Vai ser massa, vai ser massa Eu vou ficar na B, hein Que eu protejo o bom B, hein Fechou, fechou Maior direitinho Vou lá, mano Obrigado pela ajuda Falou, LG Aliás, se vocês não estão entendendo O que eu tô falando Sobre o bagulho do Foca É o que eu não mostrei ainda Então, editor Bota o take do Foca Mostrando o mapa do CS Aí pra nós Gente, o Foca me chamou Pra ir lá na base dele Mano, virando o Foca Coisa boa, não é? Então eu vou chegar lá Do jeito diferenciado Tomara que ele goste, né? Ó, gente Eu vou fazer aqui, olha Eu tenho que pegar a marretinha, né? Calma aí, ó Ó, vou ter que fazer Outro desse item aqui, olha Por causa que eu esqueci O meu junto com o Elquinho Mas tá de boa Nós pega três ourinhos Faz assim, ó Pega aqui Vem nesse E coloca aqui Chegando lá Nós faz pra ver a reação dele Agora, vamos lá, vamos lá Opa, LG, meu querido Ô, Foca Você é meio lerno, cara Não, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ó a minha velocidade, Foca Ó a minha velocidade Nossa, mano Virou um flash, velho Gostou? Mano Eu vi esse negócio de magia Eu já fiquei louco Porque o Tex Tava querendo usar Esse negócio de magia em mim E me arreveçou pra muito longe Eu sou do bem, Foca Eu sou do bem Ai, tipo O da hora isso dá Eita, poxa, mano Opa, tu pode usar É a magia do Marquinhos, né? Que eu sou relâmpago Ah, mais ou menos Gasta poder E um pouquinho de ouro Mas nós tá que tá, tá ligado? Ô, louco Eu tô com invejinha Tô com invejinha Ah, tá ligado, né, pai Quando a gente Quando nós descobrimos De um armazém A gente tem do Elquinha Nós fica rico, né? É, então, velho Então, eu vou querer também Eu vou querer também, velho Não, mas, Foca Fala aí O que você me chamou? Cara, seguinte, mano Eu te chamei Porque Digamos que tu é especialista Em jogo de FPS Não é mesmo? Tu joga um monte de jogo De FPS Que eu tô ligado E, mano, eu estou com um projetinho aí Eu estou realizando um projetinho Na verdade Bem no início Tá em 10% dele Mas eu quero saber Se tu vai conseguir adivinhar Que projeto é, beleza? Tá bom Qual que é? Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte Eu venho aqui na Waystone Eu já marquei aqui O global dele O nome é Mapinha Mas deixa eu ir primeiro Porque o meu PC É uma tartaruga E aí demora pra me teleportar Teleportei Quando eu pudei, se fala Beleza Tá, peraí Deixa o meu carregar Deixa eu ver se o meu tá carregado Não dá não Uma tartaruga aqui, velho Aí, pronto Carregou aqui Pode vir, meu querido Pode vir E eu quero saber de tu Se tu reconhece Esse projetinho aí Que tá atrás de ti, meu querido Esse aqui é o deserto Você vai secar o deserto O que tá atrás de ti, meu querido O que tá atrás de ti E aí, tu reconhece É louco Aqui, ó Já meiota Aqui, ó Ali tem a porta dupla É dois de dois É dois É deserto e dois É poeira dois Exatamente Tu vê onde eu tô fazendo o projetinho No deserto também Fazer ficar certo Mano Isso daqui Só pra fazer isso daqui Deu um trabalho De mais ou menos Cinco horas e meia, meu querido Meu Deus do céu Cinco horas e meia Meu Deus E ainda falta muita coisa Mas, mano Fez pouca parte ainda E realmente Marzinha dá muito trabalho Mas vai ficar da hora, hein É, dá muito trabalho Porque é muito detalhezinho Tipo, faltam uns banners Falta, tipo, porta E tudo mais Mas, cara Ó, se liga Vou falar só pra ti, hein O meu projetozinho, véi É o seguinte Assim que esse mapa estiver pronto Eu quero fazer um campeonato de CS Aqui no Minecraft, véi Opa! Eu quero juntar geral, véi É bom que o servidor tem dinheiro Dá pra apostar Ei, nossa Verdade, mano Verdade Vai ser muito louco isso daí Porque aqui a gente tem aquele modzinho Lá de craftar, né De coisa e tudo mais É Então, mano Isso daqui vai ficar sensacional E eu quero saber de ti, mano O que você tá achando aí do projetinho, mano? Menino foca Eu simplesmente amei o projeto Tanto que eu já até pensei Numa pessoa que eu adoraria ter no meu time Se fosse teu campeonato Opa, opa Já sei quem é, eu achei Quem você é? Fala aí, vamos ver se é certa Hum, começa com N Começa com N Como tu sabe Ah, por que que eu sei? Lógico que eu sei, véi Tem duas pessoas que são muito boas Essa é uma delas, meu Deus Não sei o que tu sabe É, então, véi Mano, esse campeonato vai dar o que falar Imagina Um time, tu Essa pessoa começa com N aí Que eu não vou revelar quem é Coisa surpresa, né Eu imagino, fora é vinho, véi O cara já é treinado no Rio de Janeiro, véi O cara já é pró nisso O cara já é muito pró, véi O fora é vinho Ele tem, querendo ou não Ele tem que ficar no time que, né Se tiver mais desfalcado Que o cara tem habilidades sobrenaturais, né É, então, exatamente Mano Ô, Fó, acabou de falar o bagulho, mano Adiando esse projeto Que eu quero ver, Fó Adiando Não, eu quero muito ver Eu fazendo strafe aqui, ó Mano, mas é tudo Eu tenho o mapa certinho Já todo pronto Porque esse mapa aqui Eu sempre falo Que esse mapa não é meu, tá ligado? Eu não tô desenvolvendo do zero Deu os crédito pro maninho lá O Coldre que fez esse mapa E, cara, essa daqui é a nova Dust 2, tá ligado? Já vem tudo certinho Sabe uma coisa que prova que ela é a nova? É No caso aqui, ó Aqui é só pra quem joga, hein Olhando aqui Você percebeu que você não consegue olhar lá embaixo mais? É, exato A atualização que eles tamparam os marditos E eu não consigo textualizando Deixa eu te falar Tu não consegue mais pescar no meio Não, não, mas tá de boa Não é perdoa Não consegue mais pescar agora hoje Ô, mas tranquilo que eu vou te arrumar um lago Pra te pescar depois, mano É nóis, Foca É nóis Ô, mano, da hora demais Assim que já tiver as arminhas Pode chamar que eu vou comprar, hein? Opa, aí sim, mano Aí sim, meu querido É nóis, meu lindo É nóis Ó, Foca Posso te dar uma espadada? Você não vai morrer Ai, meu Deus do céu Tá, pô É, é, é Mano Só três? Ô, você tá forte Mano, mas que que isso daí faz? Essa espada é mó bonita, velho Caraca Ai, ai, ai Sai, sai Essa aqui, Foca É a espada de dano infinito Só que o dano dela tá 19 só por enquanto Mas, tipo, ó Aí, ó Mano Ela vai aumentando Eu posso aumentar o quanto quiser Não me baixa que eu tô frato, tá? Meu Deus No caso, ela começou com 7 Eu já coloquei 19 Daí eu vou fazer uma farmzinha Pra botar uns 100, 200, 100 Meu Deus 10 mil 50 mil Ô, ô, ô Quanto é pra alugar essa espada aí Que eu tô afim de matar os Wither Já fiquei sabendo que o Wither aqui é tenso, velho O Wither aqui é bolado Eu vou alugar essa espada aí, namorado Obrigado pela ideia de negócio Estamos juntos Opa, opa Adeus, adeus Mas ligado que vai rolar desconto pra mim, né? É, vai Pela metade do dobro Minha da mãe Irmão, vocês viram que legal o bagulho que o Fock tá fazendo? Aliás, agora que o Deletinho nos trouxe a Netherite Scrap Vai adiantar um pouco a nossa vida, né? Agora vamos dar uma olhada aqui Ó, o que eu quero fazer é o De Conjure Que é o Spawner, né? Pra fazer o De Conjure Eu preciso de uma essência de conjuração Que a gente já tem E vamos precisar de 8 barras de Soul Alloy Aloy, se eu não me engano, é tipo liga Então liga das almas? Não sei Porém, a treta é Pra fazer essa barra aqui A gente precisa fazer ela na Soul Alloy Então vamos dar uma olhada na Soul Alloy Pra fazer ela eu vou precisar de Terra das almas? Temos Obsidian? Temos Pedra negra? Temos E tijolo de pedra negra polida Que a gente também provavelmente tem Então vamos ver aqui É, nós temos tudo Tá, vamos colocar aqui por enquanto E agora a gente faz o que mesmo? Deixa eu ver Ah, ó Pra fazer essa barra é caro? Bom, vou precisar fazer 4 vezes esse crafting aqui Pra ter 8 barras, né? Então é 4 areias alma Tá bom Tá bom, temos aqui 4 em cada ponta Agora ouro Tá bom O ouro a gente tem pouquinho Vamos lá pegar um pouco do alquinho Que ele falou que nós pode pegar É, galera Se continuar assim Eu acho que a gente vai ter que parar E minerar em linha reta Por uma hora Com o marretão supremo indestrutível Colocando indestrutível nele Lá na dimensão dos minérios Que tem uma dimensão de minério Pra quem não sabe Ou Vamos botar uma mineradora lá Comentem o que vocês acham mais legal Tá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 Se eu não me engano Essa fornalha aqui pra acender A gente faz assim Ou não? Não Pra acender ela A gente vai pegar um esqueleto mesmo Ó, vamos pegar aqui um pedreneira E tacar Vai funcionar, será? Vamos ver É, é assim mesmo Então é só a gente esperar Que vai fazer as barras de sou alói Então, peraí Tá lá A primeira está quase ficando pronta E... Deu certo Boa Tá, temos duas barras aqui Agora só continuar fazendo esse processo aqui Até fazer as 8 Então, carma aí Carma aí E ó, gente, terminamos aqui as 8 barras Agora é só continuar Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Gostou do meu piso novo aqui? É a... A lá... Sem piso? Ah, ah, ah... É, então Vai plantar uma plantinha aqui Fazer um jardim aqui no centro? Gostei, da ideia Eu tava pensando em plantar Tipo, umas madeiras aqui Bem bonitinhas Uns móveis Um teto Que ele tá faltando Uma janela Ah, com o tempo nós vai Tipo, tive que até guardar minha moto aqui Cadê? Nossa Tá tudo aguardadinha Que eu tô de reforma, né? Ó, Yu, qual é a boa? Então, homem Deixa eu te falar Eu tô meio claustrofóbica aqui Ó, é o seguinte Eu não sei se você sabe Mas eu sofri um acidente Não sabia Eu sofri um acidente e perdi tudo Oh, dói E aí? Ui, isso aí que você tá na mão, hein? É coisinha aí de mana do Marro Fico guardando mana pra fazer as coisas loucas É, então Eu vim te pedir justamente isso Eu tava com a ideia de fazer a Morgana, sabe? Hum, hum Nossa, nossa Qual será que é? Não sei Qual será que é? Nossa, olha isso Já tá com quantos de dano essa espada? Ih, tá fraquinha Tá 19 só Caraca, mano Fraquinha com 19 de dano Mas é dano infinito, né? Então, OLG Eu vim te pedir ajuda Porque eu não vou mais fazer a Morgana Porque eu não sou matadora de cachorros Que nem você Ele fez xixi no noquinho Antes de eu gravar Esse é o meu argumento Ele fez xixi no noquinho Tá bom, Pedro argumentos Gostei Então, como eu não quero ser matadora de cachorros Que nem tu Eu vou fazer a Skalibur E aí você me ajuda? Tá, tá Eu te ajudo, te ajudo Você tem espada de diamante aí? Ó, eu trouxe essas duas aqui Hã, tem uma de durabilidade 3 E uma com um montão de coisa estranha Tá, hã, se eu não me engano A Skalibur, ela aumenta o dano Quando você tem smite O que tu acha da gente tirar o encantamento De uma delas E tentar encantar com smite Pra ver no que dá Eu acho uma ótima ideia Inclusive, eu tava pra fazer A mesa do Eidolon de encantamento Porque eu tenho algumas essências lá Sobrando do zubi que eu matei E aí, o que você acha? Será que a gente consegue pegar um smite? Bom, se você já tiver as essências É só ir Você tem XP, eu tenho XP A gente encanta lá até vir Vambora, então Vambora Bora Ó, quer ver? Ou você tem aquela espada De durabilidade 3? Hã, deixa eu ver Essa daqui? Sim, você tem Me drop a metade das essências Que você tiver Durabilidade essa daqui É essa aqui, desculpa Tá, me manda a metade das essências Ó Tá, você precisa de smite, né? É Ó, eu vou tentar passar Só pelos encantamentos Que não vão interferir no smite, tá bom? Tipo, o aspecto flamejante Esse aqui Esse aqui Como assim, interferir no smite? Tem alguma coisa que interfere no smite? Sim, exemplo Se ele pegar a fiação 5 Ele não vai pegar smite Ah, não sabia disso É Ó, tô tentando passar por todos os encantamentos Que der aqui Quem não vai interferir Mas provavelmente não vai aparecer pra mim Vai ter que aparecer pra você Tá Tá, ó Acabou a minha XP Sua vez É, ó Aí, ó A tua espada tá com 1 bilhão de encantamentos Mas eu não sei se tem algum que interfere ou não Mas o que dá pra você fazer É mesmo assim transformar ela na Excalibur E depois você vai pegando os livros de smite E vai colocando aos poucos pra subir o dano, entendeu? Eu tenho mais um pouquinho de XP Você quer tentar? Ah, tenta aí, tenta aí Ó, tô esperando aqui no sofazinho, tá bom? Tá bom É, então, ó Só nos resta uma opção Fazer desse jeito mesmo É, vamos fazer do jeito difícil Vamos Tá bom Me siga Ó, eu vou te levar pra minha área mágica secreta Fechou? Uh, fechou? Lajota, lajota, explorei, João, achei É essa mesma Então Agora a gente só tem que pegar a sua espada linda e bonita E sacrificar ela No Poço do Infinito Ó, você pode perceber que aqui tá uma noite normal, escura, né? E quando você vem pra cá O céu pega outra aura, né? É porque isso aqui é uma área mais Mágica ou amaldiçoada, eu diria Não é uma área muito boa pra se ficar Então, exemplo Você não pode chegar e pular aqui nesse lago Se bem que eu pulei, né? É, 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 é O que acontece? Eu pulo nesse lago? Não é muito bom Aliás, me empresta sua espada Tá Tá, você tá pronta pra ter esse calibur? Ah, deixa eu fazer Tá Então, ó Segura esse daqui também E você dropa ela bem no meio do lago lá Lá no meião? Tá Lá Pula buscar ela agora Que? Eu vou ter que pular lá? Aqui, achei Boa Cola pra cá, cola pra cá Ó Vem um ponto de danoela Deixa eu ver Tá dizendo aqui sete É, então ela veio com dano base A partir de agora Você vai ter que evoluir ela por conta própria Eu, é Eu vou ter que matar seres não puros, né? Tipo Eu sou puro Não é nada Calma 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 Desculpa Então O legal é que as nossas espadas Se você perceber aqui Elas são tipo irmãs, né? Nossa, verdade Pera, não é essa É essa Olha só É bem legal Só que uma é do bem Uma não é matadora de cachorro Que nem tu A minha é de dark light A sua é de Água de Água de esgoto Água de esgoto Ah não, velho Tá, então eu vou evoluir a minha A sua já tá com muito taque, né? Dezenove Ó, eu acho que ainda não tá com muita coisa não Pera aí Pega primeiro quanto? O quê? Vamos ver quem pega cem primeiros de dano? Cinquentão, vai Cinquentão Cinquentão pra quem chegar com cem primeiro Cinquentão Cinquentão pra quem chegar com cem primeiro Fechado Fechado Então, nos vemos em breve Daqui a pouquinho Eu vou fazer isso já Ah, como assim? Já vai começar Ah não Já, tá valendo já Caraca, não Pera aí Tá, ajudamos a Yu E arrumamos uma competição ainda Pra misturar nosso negócio Legal, né? Enfim, continuando aqui a nossa fornalha A gente já tem as nossas barras Então na teoria Se a gente fizer assim E colocar um conjuro em essência Ah, é na fornalha Eu tenho a pensar Ué, eu falei Por que não tem no craft? Mas é na fornalha A gente vai ter que esquentar tudo Pra virar um spawner Então a gente coloca aqui as oito barras O conjuro em essência aqui no meio E taca fogo Daí agora A gente vai fazer um spawner então E tá lá Temos um conjuro Que é nada mais, nada menos Do que um conjurador Que é um mob spawner Ó, vamos colocar ele aqui Muito da hora E como vocês podem ver Eu ainda não consigo nem clicar nele com o direito Eu vou precisar de um item especial Pra poder clicar nele Que é nada mais, nada menos Do que esse item aqui Então, taca foguito aqui Prontinho Pega ele aqui E agora a gente consegue abrir a interface do spawner Olha só que legal Aqui a gente pode colocar a essência Da alma do mob Que a gente quer farmar E aqui Quatro tipos de upgrade Sendo O scope O abundância O haste E o ignorance Então na teoria A gente já tem o spawner do criativo Só falta pegar a alma do mob E começar a fazer esse negócio Bem da hora Mas Isso vai ficar pra outro episódio Então se vocês querem ver isso o quanto antes Você faz o que? Você desce aí no vídeo Deixa o gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Que em breve Sai a continuação desse projeto E não esquece que aqui na tela Tá aparecendo aqui ó Outro vídeo de Dripcraft E a playlist completa Clica no mundo dos dois E é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Falou Ui Au revoir Au revoir